Hello there! How's it going? Eric da Universidade do Inglês por aqui e eu estou aqui hoje para falar com você sobre três passos para melhorar a sua memorização em inglês. Você já se pegou se perguntando aí caramba, por que eu esqueço aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou aprendendo? Por que eu estudo e daqui a pouco me dá branco e não lembro mais? E a gente vê isso acontecendo em várias situações. Por exemplo, conectado diretamente ao inglês. Eu já vi isso acontecer com alunos. Alunos que iam bem, que se destacavam, mas quando ia fazer um teste, algum tipo de avaliação, pronto. Dava aquele frio na barriga, dava aquele famoso deu branco e não conseguia lembrar de nada. É como a síndrome do jaleco branco que algumas pessoas têm. A pessoa está bem, ela vê alguém em jaleco, falou que vai medir a pressão, dá pico de pressão. Sobe a pressão, começa a soar frio. Tem gente que tem isso com provas, com testes e com coisas relacionadas ao inglês. Por exemplo, eu já vi casos de alunos que iam bem, mas que tinham essa dificuldade na hora de um teste, de uma avaliação. Aí eu pego esse mesmo aluno e faço um outro modelo de atividade, um outro tipo de situação com ele, e ele se destaca, consegue colocar para fora todo o inglês que ele tem. Então é disso que eu estou te falando, como você pode melhorar a sua memorização para atingir os seus objetivos, para conseguir se comunicar em inglês, para levar o seu idioma, o seu inglês, to the next level, para o próximo nível. Mas Eric, por que que dá branco? Por que que, por exemplo, when I'm going to have a job interview, when I'm being part of a meeting, por que que quando eu estou fazendo uma entrevista de emprego, ou estou participando de uma reunião, me dá essa questão aí do branco? E no momento que eu saio da sala, de uma sala como essa aqui, no momento que eu vou embora, que eu abro aquela porta ali, e vou para outro lugar, pronto. Eu lembro exatamente o que eu queria falar, eu me recordo do que aconteceu, no momento que eu entro no elevador, que eu piso no primeiro degrau, eu me lembro. Qual que é a causa disso? O que que faz eu ter esses brancos, esses apagões aí na minha memória? E isso acontece em várias áreas. O que faz isso é a gente não saber como a gente usa a nossa ferramenta mais poderosa. Muitas vezes a gente não sabe como que o nosso cérebro funciona. How do you learn? Como você aprende? Qual que é o seu estilo individual de aprendizagem? Porque muitas vezes nós somos tratados como um só, como uma nada, como todo mundo, como se todo mundo fosse igual, pensasse igual, aprendesse igual, e não é. Uns aprendem mais de uma forma, outros de outros, e simplesmente ignorar o seu estilo individual de aprendizagem pode fazer você fracassar nos estudos. Então por isso que é importante você se conhecer, você saber como você aprende. Mas eu quero falar com você aí, de três passos práticos para você levar o seu idioma, levar o seu inglês to the next level, para o próximo nível. Por exemplo, deixa eu falar algo que você pode usar tanto para o inglês quanto para um teste, uma prova, alguma outra coisa de outra área, alguma informação importante que você vai precisar se lembrar que é the best time to study, a melhor hora para estudar. Você deve ter as suas preferências. Tem gente que fala, Eric, eu gosto de estudar de manhã cedinho, porque eu estou com a cabeça mais vazia, mais tranquila. Tem gente que fala, não, de manhã eu estou com sono, eu não funciono, I work better at night, eu funciono melhor à noite. Então não importa, não é disso que eu estou falando. Você pode continuar usando a sua agenda, a sua rotina, o horário que você tem disponível para você se dedicar. Mas tem horários que você precisa ter contato com aquilo que você quer se lembrar. Por exemplo, quando a gente acorda e quando a gente vai dormir. How our brand works? Como que o nosso cérebro trabalha e como ele funciona? When we are going to sleep, quando a gente vai dormir, ele organiza todas as informações de trás para frente. From the last one to the first one. Da última para a primeira. E quando ele percebe que a última informação e a primeira informação elas têm conexão, elas são parecidas, elas tratam do mesmo assunto, ele fala, opa, isso aqui é importante. Deixa eu gravar essa informação, deixa eu guardar num local de fácil acesso, porque o Eric vai precisar, é importante para ele. Então, essa dica, essas sacadas por si só, ela já vale ouro, porque ela te ajuda para o inglês, ela te ajuda para uma coisa importante que você vai precisar para o seu trabalho, para uma reunião, você ter um contato com aquele conteúdo, você revisar de uma forma ativa ao acordar e antes de dormir, faz toda a diferença. Então, esses são estudos que foram feitos e eles separaram as pessoas em grupos, então ele é cientificamente comprovado e tinha total diferença. Então, o que a gente faz? Os nossos alunos ouvem concertos, concerto ativo quando acorda e o concerto passivo antes de dormir. Eu não vou entrar no método de como preparar o concerto nesse vídeo, para que esse vídeo aqui não fique longo, mas se você quiser saber, deixa aí nos comentários, olha aqui, eu quero saber mais dos concertos, que ou eu te respondo, ou a gente grava um outro vídeo se isso for uma coisa que é interessante para você, que está acompanhando a gente aqui no canal, que está aprendendo com a gente. Segundo passo muito importante é o contato diário. Você falar inglês todos os dias, você ter contato com o idioma todos os dias faz toda a diferença. Para eu te dar um exemplo, é fácil de você conectar, eu tenho um amigo que tirou carta há dois, três anos aproximadamente, mas depois ele nunca mais dirigiu, porque eles estavam sem carro em casa, para ele dirigir ele tinha que usar o carro do tio, ele nem gostava tanto de carro assim, tirou carta e não dirigiu mais. O que ele está fazendo agora é que ele vai comprar um carro, está tendo que fazer aulas de volante não para tirar his license drive, not to get his license drive because he already has his document. Não para tirar a carteira de motorista dele, porque ele já tem o documento, está tudo certo, mas para ganhar a prática, porque ele falou cara, eu enferrujei completamente porque eu não tenho um contato, eu não uso no dia a dia. É a mesma coisa com o inglês. Se a gente tem um contato diário, isso vai fazer com que a gente aprenda mais, melhor e principalmente mais rápido. E o terceiro passo, mas não menos importante, you know how you learn, é você saber como você aprende. Por exemplo, quando eu aprendi a dirigir, eu sempre gostei de carros desde que eu era pequeno, então eu tinha o hábito de sentar no colo do meu pai para entrar na garagem, na rua de casa eu vinha dirigindo, se era algum lugar perto, um dia que não tinha muito trânsito eu vinha no colo dele. Quando criança, depois eu entrava no carro e eu ficava lá no carro dirigindo, simulando que eu estivesse dirigindo, trocando de marcha, mexendo no volante, nos pedais, sem a chave do carro, sem o carro ligado, mas eu fui simulando, então eu precisava estar fisicamente envolvido. Quando eu fui aprender a dirigir, foi muito rápido para eu tirar o pé da embreagem, colocar o pé no acelerador e depois rapidamente eu automatizei esses movimentos. A mesma coisa é se eu for aprender um esporte, eu posso até olhar uma vez, olhar duas vezes, ouvir alguma instrução sua, mas se eu não praticar, eu vou ter dificuldade para treinar, para masterizar, para levar para esse nível top essa questão do esporte. Tamo junto até aqui? Depois, dando aula, fazendo palestras, tendo muito contato com o público, eu fui deixando de ser uma pessoa mais sinestésica e passei a ter um equilíbrio entre esses três canais, de eu aprender de forma visual, de forma auditiva e sinesteticamente colocando a mão na massa. Então é importante que você saiba como você aprende. Aqui na Universidade de Inglês nós temos testes que você pode fazer e que te mostram isso de uma forma muito prática, de uma forma muito objetiva. essa questão aí do branco, então, essa é a solução. Você ter o contato diário com o idioma, você ter o contato nessa melhor hora para estudar e você se conhecer, você saber como você aprende. Por quê? Por exemplo, eu já vi aluno que fica nervoso quando vai fazer uma avaliação, um teste, até por isso que a gente não gosta muito de testes, porque teste ele não simula a vida real quando a gente faz prova, né? Eu não gosto muito de prova, aprendizagem acelerada ela é contra as provas por isso. Por quê? Eu já vi aluno com dificuldade na prova, aí eu pego esse mesmo aluno e faço ele passar por um RPG, por exemplo, uma simulação da vida real. E aí ele está tão preocupado em sobreviver, em participar daquela situação que ele para de pensar no inglês e ele começa a pensar em inglês, a pensar em inglês. not to think about English, but think in English. Not to think about English, but think in English. Can you see the difference? Consegue notar, consegue perceber a diferença de não pensar no inglês, mas pensar em inglês? E eu posso falar porque eu vivi isso muitas vezes com vários alunos de diferentes faixas etárias, diferentes profissões, diferentes backgrounds que tinham experiências diferentes e que conseguiram viver a situação desta forma. Então, tem um segredo, tem uma sacada, mas para esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu preparei um outro treinamento onde eu falo com mais profundidade sobre memorização, sobre a sua melhor forma de aprendizado, como que você pode fazer um teste comigo num treinamento e você já saber qual é o seu estilo individual de aprendizagem, como você pode quebrar, acabar com os bloqueios emocionais em relação ao inglês, como que funciona e a gente pode usar o nosso cérebro mais aprendizagem acelerada. Esse é um treinamento total free, totalmente gratuito, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo, então se você quer participar desse treinamento, tudo o que você precisa fazer é rolar o vídeo aqui na descrição, clicar e você vai assistir esse treinamento e vai entender como que você usa melhor o seu cérebro, qual é o seu estilo individual de aprendizagem, o que é a aprendizagem acelerada e como você pode usá-la a seu favor e como a gente pode fazer para memorizar o que a gente quiser, frases, palavras em inglês, não esquecer mais e acabar com os nossos bloqueios de inglês. É um treinamento que está muito legal, muito top, que já ajudou milhares de profissionais brasileiros, então eu no seu lugar desceria aqui, clicaria na descrição e deixe um comentário falando o que você achou, o que você gostou, outros temas que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal para que eu possa preparar o conteúdo de acordo com o que você está sentindo necessidade. Alright? See you soon, te vejo em breve, God bless you, Deus te abençoe, bye bye, tchau, tchau!